Se falaram muito aí nas redes sociais, nos programas de TV que o Ronaldinho Gaúcho passou no Atlético Mineiro e não treinava. Tudo mentira. Ronaldinho, eu lembro, e eu tava lá todos os dias, ele ficou um dia sem treinar, porque a gente fez um jogo de Libertadores, não sei se era Copa do Brasil junto, outra competição, ou brasileira, não sei. Eu queria ter jogado um jogo pra não saber o que que era. Que a gente jogou quinta, quinta, não, peraí, quarta e sexta ia jogar. Não sei por que ia jogar sexta, era alguma coisa de... Rodada atrasada. É, alguma coisa, então a gente ia jogar, jogamos quarta e ia jogar na sexta. Aí, na terça, a gente fez um bate-bola, na quarta ele não treinou, ou na quinta ele não treinou. O motivo é isso, o Cuca falou assim, pode ficar dormindo aí, deitado. Não era nem pra você ter vindo pra cá, só que o cara é estrela, irmão. Estrela, sabe o que é estrela? Brilha. Estrela brilha. Esquece. O cara pode fazer tudo, o jogador deixa, o torcedor deixa, o torcedor quer que ele vai mesmo, porque tá vendo que ele tá rendendo e ele vai render. Acabou. É o único que pode. Você chegou primeiro que ele lá ou quando ele... Depois. E uma das motivações deve ter sido saber que ia jogar com o Ronaldinho Gaúcho, né? Além do seu irmão, que tava lá. Cara, eu... Ou não? Assim... Não tem isso? Eu, lógico, o Ronaldinho é admirável por todos nós, mas a minha motivação maior mesmo foi jogar junto com o meu irmão. Que era um sonho, depois vocês jogaram de novo, mas era um sonho. E aí, lógico que, pô, o Ronaldinho tá lá também. Eu tava buscando uma seleção brasileira, porque eu vinha de quatro anos muito bom. E era um nome cogitado, né? Bastante, né? Vinha... Era próximo da Copa do Mundo. Então, assim, eu falei, opa, o homem vai chamar os holofotes tudo pra ele, então quem tiver do lado dele, tá do lado dele, né? Mas...